Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Da dor à alegria. João 16, 20 e 21 Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida criança, já não se lembra da aflição. Pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Tive o privilégio de assistir o parto dos meus dois filhos, Timóteo e Davi. Os dois nasceram de parto normal. A expectativa da hora foi muito grande e, às vezes, até com alarme falso. Quando chegou o momento certo de nascer, a luta foi grande. Até Rosângela ter dilatação suficiente para o parto, a batalha de dor e força foi muito grande. E ainda com uma enfermeira ajudando a empurrar o bebê para fora. Graças a Deus, eu não senti nadinha. Agradeci a Deus por ser homem. Homem não aguenta esse tipo de sofrimento. Mas acompanhei as dores da minha esposa. No entanto, há uma alegria extasiante depois do parto que só as mães podem sentir. Toda aquela dor é transformada em alegria quando a criança é colocada no colo da mãe. A dor da mãe não é substituída por alegria, mas transformada em alegria. O mesmo bebê que lhe causou dor também é o motivo de sua alegria. Jesus estava falando com seus discípulos sobre sua morte, ressurreição e ascensão. A morte de Cristo na cruz levaria o diabo e o mundo a celebrarem uma grande vitória. Neste momento, os discípulos se entregariam ao choro e ao lamento. No entanto, a cruz de Cristo não foi sua derrota, mas sua vitória. Cristo, em sua morte, venceu o diabo e triunfou sobre seus inimigos em sua ressurreição. Então, aquela tristeza dos discípulos seria transformada em alegria. Jesus, então, ilustra isso com a mulher que sofre para dar à luz e depois se alegra ao ver o fruto do seu ventre. Ao nascer o filho, a mulher não se lembra mais de sua aflição. A tristeza é convertida em alegria. Jesus, depois da ressurreição, passou quarenta dias andando e ensinando os seus discípulos. Jesus, depois da sua partida, enviou o Espírito Santo para estar com eles e alegrar seus corações. Jesus nos adverte de que no mundo temos aflições, mas não devemos ficar abatidos, porque ele venceu o mundo e também nos dará a vitória sobre ele. O Espírito Santo está conosco e nos enche de alegria, a alegria que o mundo não pode ter. Além disso, em Romanos 8, 18, Paulo diz, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Portanto, pela fé, vencemos o mundo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Persevere, meu irmão, minha irmã, não desanime diante das aflições. Jesus transforma a nossa dor em alegria. Vamos orar? Senhor, obrigado porque não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor está conosco. O Espírito Santo em nós nos fortalece diante das lutas e dificuldades e nos ajuda a alcançar as vitórias. Abençoa todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta reflexão. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Deus lhe abençoe.